Pessoal, o filme já vai começar! Olá amiguinhos, estamos de volta para mais uma sequência de emoções Aqui em O Palhaço Fala, você escuta! No programa de hoje, vamos falar sobre a situação real que eu estou vivendo neste momento Confesso que, no início, eu pensei muito se eu deveria fazer ou não fazer o vídeo sobre esta questão Porém, depois de muito pensar, e principalmente por causa que o perigo é real e imediato Resolvi sim, fazer este vídeo referente a este assunto verdadeiro Sobre a minha real situação neste momento E também, vamos apresentar o retrato verdadeiro da vida Do palhacinho pimpão de Catanguva, São Paulo O palhacinho mais cara de pau do mundo O palhaço fala, você escuta, começa agora para vocês Então amiguinhos, tenho três notícias para apresentar Uma boa notícia Uma notícia ruim E uma péssima notícia Então, vamos começar com A boa notícia A boa notícia é que Graças ao meu trabalho diário na internet A nossa candidatura de Pimpão 31721 Deputado Estadual no Estado de São Paulo Aparece em todas as pesquisas Inclusive, estamos conseguindo votos em todo o Estado de São Paulo Tenho que salientar que No PHS, com apenas 30 mil votos O palhacinho de Pimpão poderá, sim, ser eleito deputado estadual Para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Nas eleições de 2014 O PHS fez apenas um deputado estadual Com 25.306 votos Assim, fica provado que É verdade que Com apenas 30 mil votos O palhacinho Pimpão de Catanduá, São Paulo Pode, sim, ser eleito deputado estadual E se, através de amigos Conseguimos fazer uma corrente na internet A favor de Palhacinho Pimpão 31721 Deputado Estadual No Estado de São Paulo A ideia de Pimpão Deputado Estadual Pode acontecer, sim Agora vamos para a notícia ruim E também vamos apresentar As dificuldades Do palhacinho Pimpão No seu dia a dia Já faz 5 anos e 9 meses Que eu estou desempregado Não consigo trabalho E as vendas estão paradas Porque a crise financeira brasileira Também me atingiu Assim, o dinheiro acabou E eu estou com muitas contas e dívidas Em virtude dessa crise financeira nacional brasileira Já tenho 56 anos Não tenho aposentadoria E não tenho renda mensal Ainda não sou totalmente velho Mas também não sou mais um jovenzinho Moro sozinho com 13 gatos E a minha preocupação constante São com os meus gatinhos Que eu considero ser a minha família Teve um dia que eu almocei apenas água E à noite pude fazer uma refeição Porque a Lanchonete 2001 Está sempre doando salgadinhos Que sobra em algum alimento Para mim E graças a estas doações constantes Eu consigo me alimentar E alimentar os meus gatinhos Então fica aqui Então fica aqui a minha eterna gratidão E agradecimento Para com o amigo Lorde Rogério E Leite Marlin Que são os donos da nossa gloriosa Lanchonete 2001 Onde tem um salgadinho Que vale por uma refeição Neste momento Eu só tenho algumas moedinhas Meu dinheiro acabou Confesso que vivo com medo Todos os dias Medo de não ter alimentos Para os meus gatinhos Medo de não conseguir pagar Algumas contas Medo de não ter remédio Para eu poder fazer inalação Por causa da minha crise respiratória Que acontece todos os dias Enfim Vimos sempre com muito medo E muita preocupação E este medo E preocupação constante Estão sempre produzindo em mim Dores de cabeça Dores do corpo todo Falta de ânimo Sinto muito cansaço Cansaço físico E cansaço moral Cansaço Que muitas vezes Me faz pensar Em desistir E simplesmente Parar com tudo Então amiguinhos Muitas vezes A vida real De um palhaço Não é Uma eterna Brincadeira Muitas vezes 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 Muitas vezes